Música Olha, nesse momento nós estamos aqui na rua Tabelião José Gama Filho, aqui na cidade de Pacajus, no bairro Buriti. Como vocês podem observar aí nas imagens de Edninho Oliveira, aqui na construção desse supermercado, onde estava em obras. A gente pode já acompanhar o corpo de bombeiro, já apresenta esse local e a verdade é que houve um desabamento, né? Aqui você vê toda cercada de proteção para que não possa entrar curiosos e também para que o trabalho possa ser feito. Mas infelizmente, nessa tarde de quinta-feira, o inesperado aconteceu, ou seja, a caixa d'água veio a tombar, deixando duas pessoas em óbito. Não sabemos ainda o nome dessas pessoas. Agora há pouco a ambulância saiu aqui do local com uma pessoa já em óbito, né? Essa pessoa já foi levada para o hospital, mas segundo informações, escolhido aqui mesmo no local, essa pessoa que ia na ambulância já se encontrava em óbito. A outra pessoa está embaixo dos escombros da caixa d'água, ou seja, todo retocido, tudo quebrado. A gente não tem acesso, a gente não tem e também poderemos mostrar, já que o ser humano que encontra já sem vida ali neste local. Aqui já há uma aglomeração de pessoas aqui na Rua Tobelão José Gama Filho. Aqui a placa onde a construção estava sendo feita, ou seja, aqui se pode acompanhar as obras que estavam em andamento. Uma obra que iria alavancar, ou seja, alavancar a questão do desemprego em nossa cidade. Mas infelizmente, nessa tarde de quinta-feira, algo inesperado aconteceu. Alguns populares que estavam aqui presentes, que não quiseram gravar entrevista, não quiseram falar com a nossa equipe, apenas deram o seu relato que no final de semana a obra teve um início de tombamento e vieram até o local e consertaram. Já, mas infelizmente, nessa tarde de quinta-feira, aconteceu novamente, dessa vez, a fatalidade, certo? A fatalidade de que duas pessoas, que até o presente momento ainda não temos a identificação, encontram-se ali naquela construção, naquela obra que está sendo construída. Então, vamos tentar aqui obter informações, maiores detalhes e também o nome das pessoas, das vítimas que se encontram ali já sem vida. Ainda aqui no local do acidente, que vocês podem observar aí, o corpo de bombeiro ainda aqui no local, a ambulância já saiu. Saiu um corpo, provavelmente, já sem óbito, mas foi até o hospital município da cidade de Pacajus, ainda não se sabe se saiu com vida ou não. São relatos que saiu em óbito, mas o corpo de bombeiro estaria no local, porque, segundo informações, escolhida aqui mesmo pela portaria, outras pessoas poderiam estar debaixo dos escombros, ou seja, duas pessoas em óbito, tem um que está nos escombros, por cima do mesmo, e uma parte do corpo para fora, esse que se encontra sem óbito. O bombeiro não poderá atirar, não poderá mexer, tendo em vista aqui um enorme amontoado de concreto que está em cima deste corpo. Resta saber se com a chegada desse MUC, com a chegada de mais outras pessoas que possam fazer esse trabalho de remoção desse entulho, pois outras pessoas poderão estar debaixo desse entulho. Não sabemos ainda se realmente procedem as informações, mas o que resta é saber que vários funcionários, várias pessoas estavam nesse local aqui trabalhando na construção desse supermercado. Alex Montenegro e ouvintes do programa Ponto a Ponto, nós estamos aqui em outro local, aqui vocês podem observar o local ali da caixa d'água, onde ia ser a laje da caixa d'água que desabou. Vocês podem observar, é um pouco danificada, e é apenas aquela torre onde os funcionários subiam, onde os funcionários tinham acesso, né? Ali foi onde tudo aconteceu, quer dizer, uma altura, uma altura bastante razoável, na qual as pessoas foram subterradas. Olha, nesse momento, chegando a viatura do SAMU ao local, ela que já foi até o hospital regional aqui da cidade de Pacajoso, não sabemos se a pessoa que foi socorrida já chegou ao hospital em vida ou em óbito. Vamos tentar um contato aqui com o pessoal do SAMU, que está chegando aqui ao local, né? A fim de saber se houve vítimas. Deixa eu tentar um contato aqui, enquanto eu abo o portão, deixa eu dar tempo para conversar com eles aqui. Deixa eu começar aqui. Foi vítima? Foi socorrido com vítima? Foi socorrido com vítima? Não? Pronto, aí você viu que o pessoal está chegando aqui ao local com a socorrista, né? Nesse momento, nós passamos informações que a pessoa que foi socorrida para o hospital não resistiu, né? Pelo menos foram as informações que ela nos repassou. Vamos saber. Eles estão, nesse momento, adentrando aqui as dependências, a dependência do supermercado, e a gente pode ver aí os maiores detalhes. Vamos começar com o João Eudes, secretário da Prefeitura, que veio até o local, colocando a Prefeitura Municipal de Pacajoso à inteira disposição das pessoas que foram vítimas, como também a Constituição em si. O nosso prefeito, Bruno Figueiredo, ele está em Brasília, em viagem oficial, e pediu, na hora que soube desse acontecido, já que o município vence aqui, através do seu subprocurador, nós somos secretário de administração, para colocar realmente o município à disposição do supermercado Casa Grande, que está fazendo esse investimento em Pacajus. E nós entramos, nos colocamos à disposição dos engenheiros responsáveis que aí estão. Todas as providências estão sendo tomadas lá dentro, a gente viu, Corpo Bombeiro, SAMU, Polícia Militar, a área está interditada. Segundo o que nós sabemos, mas eles vão dar daqui uma hora, mais ou menos, informações mais detalhadas. E o que a gente sabe é o seguinte, é que tem dois ainda funcionários embaixo dos escombros, estão aguardando o guindaste, que já foi chamado para retirar. As famílias já estão sendo contactadas em Baturité, dos servidores, dos funcionários deles, para dar realmente todo esse suporte agora, essas famílias que realmente é quem vai sentir mais. Então, o município está aqui exatamente para isso, para poder dar um suporte no que for possível do município ajudar nesse momento difícil. Existe a possibilidade de, você falou em duas pessoas em óbito, de haver mais vítimas depois que os escombros foram levantados, ou não tem como se precisar isso? Pelo que eles nos colocaram, já tem quase que exatidão que só tem esses dois, infelizmente são muitos ainda, se a gente for levar em conta a gravidade, mas tem dois ainda debaixo dos escombros, é o que a gente sabe, mas os técnicos já estão aí para fazer todo esse trabalho, engenheiro e tudo, para daqui, acho que mais uma hora, uma hora e meia, e deve dar uma coletiva para vocês, para deixar bem interada essa situação. Olha, nesse momento acaba de chegar aqui ao local do acidente, a viatura da Perícia Forense, que veio até o local, quando a Perícia Forense vem, praticamente veio resgatar as pessoas em óbito. Vamos aguardar que ele está nesse momento adentrando aqui ao local, e com certeza logo logo terá algum resultado das pessoas que o Rabecão irá levar para o destino da cidade de Fortaleza. Pessoa que mora aqui nas proximidades, que sempre está por aqui, está passando por aqui, adentrando até mesmo o local, e viu praticamente quando chegou ao local que viu o acontecido, foi sinistro, né, velho? O rapaz partiu o coração, o rapaz lá morreu em pé lá, os braços, fratura exposta, acredita, o osso da coluna saiu lá, a ruma de laje em cima dele lá, ele nem se mexeu, coitado lá, ele partiu o coração. Eu estou todo dia aqui, né, para brincar com ele, ele caiu para ele chupar, né, todo dia eu entro encarregado aí, é meu amigo, né, mas é tristeza, viu, mas... E já tinha sido avisado que a salagem ia cair, o cabra já tinha avisado que estava com problema, um domingo desse eu vi eles ajeitando aí, encaixando o MUC aí, né, porque ela desencaixa, lá está, a prova lá, como ela desencaixou, ó, né, e não tomar nenhuma providência, quer dizer, a situação é difícil aí, viu, o rapaz ainda está lá debaixo das lajes, não tiraram, dois mortos na mesma hora, é tristeza, eu vi lá na hora que eu entro todo santo dia. E as pessoas tinham trabalhando aí, velho? Aí, a sorte que fui no horário de descanso, viu, porque tinham 10 a 12 homens ali descansando, né, só tinham 4 trabalhos lá, aí a lajes, porque se ela caiu 9, 10 horas, o desastre tinha sido maior, porque eles estavam botando nela a tela, né, o piso da caixa d'água, e a lajes desabou, e aí está aí, né, o desastre que está acontecendo aí, infelizmente é uma tristeza, viu. Muitas pessoas viram um estrondo que foi enorme, quer dizer, alarmou inteiro aqui o bairro, né? Alarmou o bairro inteiro, a estrutura daí pesada, né, mas tem como não, só cimento puro lá em cima, né, um tirado conseguiram, mas o outro lá está, morreu em pé o rapaz lá, de partir o coração lá, a estrutura imposta lá, meu Deus. As pessoas daqui do Pacajuz podem, ficam com sentimentos pela morte, mas em compensação as pessoas não são daqui do Pacajuz, né? Não, são daqui do Pacajuz não, são do Maracanã Usses aí, né, porque a maioria dos trabalhadores lá, só tem dois daqui do Pacajuz ali, eu vi, mas estão bem os dois, estão muito bem, graças a Deus estão bem, mas é pai de família, inclusive um aí, o menino, bem novinho também, que faleceu. Tristeza total, viu, meu filho? E eu acho que a Olga vai ser embargada. Agora, nesse momento, acaba de chegar aqui ao local, o MUC, onde irá levantar os destroços, para que possam saber se realmente ainda tem algum sobrevivente, ou se tem outra pessoa em óbito, embaixo dos destroços, né? A verdade é que o MUC está chegando nesse momento, e a gente vai aguardar para que mais outras, algumas outras notícias, mais alguns detalhes, possam acontecer aqui no local. Nesse momento, a gente está em um outro local, mais específico, vocês podem ver nas imagens do Ninho Oliveira, que o MUC, juntamente com o Corpo do Bombeiro, estão lá no local dos escombros, tentando a todo custo, né, uma melhor maneira, já que tem uma laje, segundo informações, tem uma laje que está colocando em risco a vida daquelas pessoas que possam começar os trabalhos aí não está retirada dos escombros. Vamos saber um pouco mais, vamos aguardar para que mais detalhes, o trabalho está em andamento, e a gente vai acompanhar com as imagens do Ninho Oliveira todos os detalhes a partir de agora. Olha como vocês acompanham as imagens do Ninho, nesse momento, o Corpo do Bombeiro retira mais uma vítima aí dos escombros. Nesse momento aí o Rabecão da Perícia Floresta, já saindo aqui do local, já recolheu o corpo, né, não sabemos ainda se um ou dois, isso, com o trabalho que a gente está fazendo aqui, tentando a todo custo saber o nome dessas vítimas, e também quantas pessoas estiveram, entraram em óbito aqui, nessa construção, nessa tragédia que aconteceu, agora está aqui na cidade de Pacajus. Nós vamos aguardar a saída do perito para saber várias informações. Nesse momento, as viaturas do Corpo do Bombeiro saindo aqui do local, já que o corpo já foi resgatado, o companheiro da imprensa, ouvindo aqui o pessoal do Corpo do Bombeiro, que está oferecendo algumas informações no que diz respeito a este município. Vamos ouvir ele. O marco retirado, duas pessoas, dois óbitos, né? Vocês sabem quantas pessoas trabalhavam no momento da execução da obra? Não. Ok, obrigado. Como é o nome do senhor? Coronel Roldain. Coronel? Roldain. 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 Roldain, esse é o primeiro nome? Roldain. Roldain, Roldain. Coronel? Então, portanto, o Coronel Roldain, dando as informações a respeito dessas pessoas que foram vitimadas, apenas nos relatou aí, se eu puder acompanhar, duas pessoas em óbito já foram retiradas aqui dos escombros, né? E a gente, nesse momento, finalizando de perto aí o trabalho do corpo de bombeiros que vieram até o local a fim de colher umas vítimas que supostamente estariam sob os escombros aí desse prédio, ou seja, da construção desse supermercado aqui na cidade de Pacajus. Transcrição e Legendas Pedro Negri